O esporte tem seis mudanças para enfrentar o Vasco da Gama. Primeiro, seja bem-vindo. Aliás, dá um joinha aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Tem uma setinha aqui, você compartilha com os amigos, tá? Também você marca um sininho para receber os comentários, os vídeos, tudo que rola aqui no canal. Tá falado? Vamos ao esporte que joga contra a equipe do Pikachu, o Iago Pikachu, o Vasco da Gama, neste sábado, às 7h30. Eu falo Iago Pikachu porque esse danado, toda vez que joga contra clubes de Pernambuco, ele faz gol. Atenção especial, o Iago Pikachu, que é o carrasco do futebol de Pernambuco. É difícil enfrentar o Vasco. O Vasco vinha numa queda, de repente começou a sair, aquele marasmo na zona de rebaixamento, deu uma escapada e o esporte continuou na zona de rebaixamento. Tá cinco pontos do Vitória, que é o primeiro fora do Z4. Mas o esporte tem esse jogo contra o Vasco e eu considero esse jogo. Se você considera esse jogo também dessa maneira, você clica aqui embaixo e diz sim ou não, se você considera. Esse é o jogo do ano do esporte. É o jogo da Série A do esporte. É o jogo que abre esperanças do esporte continuar na primeira divisão no próximo ano. Você concorda? Tudo bem. Se eu não concordo, você diz não, não concorda, Roberto. Se concorda, você diz sim. Sabe por quê, torcedor? Porque é o seguinte, é um adversário direto, o jogo é em casa e o esporte precisa jogar a bola que jogou contra o Internacional aqui. Aliás, o técnico Milton Mendes faz seis mudanças. Primeiro, o Magrão, né, que tá fora o ano, realmente encerrou mais cedo pro Magrão. Ele se contundiu, fez a cirurgia, graças a Deus que tá bem. Volta no próximo ano e entra o Maílson, que é um garoto tranquilo, 22 anos, tá? E que entrou e entrou bem nos jogos que o Magrão ficou fora. Então, o Maílson entra no gol, já é uma alteração. A outra alteração na lateral direita, o Raul Prata vai ficando de lado, o Cláudio Vink ganha essa posição. Ronaldo Alves não joga porque tá suspenso, aí entra o Hernando, que tava como titular, o Adrielson na quarta zaga, ou na zaga central. Vai depender aí do técnico Milton Mendes e na lateral esquerda volta o Sander em lugar do Evandro. O meio campo volta o Jair no lugar do Felipe Bastos, vai fazer dupla ali com o Marcão. E o Gabriel vai ser o homem de criação no meio. E no ataque, o técnico Milton Mendes opta pela entrada do Hernando e Brocador, que vai jogar ao lado do Michel Bastos. Michel Bastos não vai ser aquele atacante de referência, vai ser o homem que vai jogar pelas pontas ou ali, criando pelo meio. E o Matheus Gonçalves, que é um jogador rápido, é um jogador realmente que tem qualidade e pode aparecer nesse ataque do time do esporte no jogo contra o Vasco. Então, essa é a formação que o técnico Milton Mendes coloca em campo pra esse jogo diante do Cruz Maltinho. Em relação ao torcedor, é um comportamento especial. O torcedor tá apostando nesse time. Aliás, se o time realmente jogar bola que jogou contra o Internacional e aconteceu aquela virada, aí o torcedor começa a acreditar. Porque o esporte vai ter sequência de jogos em casa contra adversários diretos, que eu tenho falado aqui no canal. O Ceará, o próprio Vitória, tem o jogo contra a equipe da Chapecoense fora de casa. Quer dizer, que é um adversário direto que tá na zona de rebaixamento. Então, por isso, eu considero esse jogo o jogo do ano, o jogo da sobrevivência do esporte, se ainda quiser pensar em Série A no próximo ano. Então, essa é a expectativa do torcedor. Não acredito em casa cheia, não acredito que a Ilha vai lotar, mas acho que o torcedor vai dar um apoio. O jogo acontece nesse sábado às 7 da noite. E, portanto, o jogo é um programa especial para o torcedor ir lá apoiar a equipe do Leão e fazer com que o time possa jogar. Que, realmente, essas mudanças do Milton Mendes dão motivação para a equipe. Claro, óbvio, principalmente na questão do ataque, a volta do Hernando Brocador, que tá doido para voltar a marcar, tá doido para voltar a ser feliz novamente. Então, essa é a expectativa do torcedor rubro-negro. Olha, vai nas redes sociais e acompanha a gente também no Instagram, Roberto N. Oficial. No Twitter, Roberto N. Oficial. No Facebook, Roberto N. Oficial. E aqui no canal, você espalha para todo mundo. O canal, ó, se inscreve lá no canal do Roberto Nascimento TV, tá? E todo mundo se inscreve aí, deixa o like, tá? E faz também o seu comentário aqui embaixo. Valeu, galera! Obrigado!